Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o cara que tá com o Siso doendo E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Bazara O último Ronin Michelangelo Simbora, sem mais, e play Nossa, rapaziada, meu Siso tá cabuloso de dor, mano Não sei o que eu faço, tô com medo de tirar ele, velho Porque dizem que dói muito Mas já tá doendo muito, então... Sei lá Tá foda Mas qual é? Vamos tentar de novo A nossa pação e nada muda Terra, que visão, você tá tão imunda Sei Porque escuto vocês, mas sei Que o arrendado vivo Pra sempre Suas armas guardarei Pra que eu nunca esqueça Por que ainda respiro Desde o dia em que eu nasci Nosso pai nos ensinou A luta pela nossa família Pela honra E respeitou Mas eu já tô tão cansado Depois de tanto assassinato Não tem a esperança Pois agora irei lutar Fringança Parei de acreditar em milagres Faz muito tempo Fringança Me tornei uma casca vazia Com pensamento Fringança Depois do que fez Sabe arrastar Quero te matar Todos que eu conheço Nossa 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 Um Dois Três Vem Não importa o qual Se eu te cata Quem sei É o Rafael do ladrão Meu pai E diga ainda Consegue lembrar Todos esses Eu vou ser uma cor Eu custo Eu vou ser uma cor Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar O prédio cai quase Tudo quebrado Mas nada dá Mas quero coração Sabe Eu quero uma missão Sou incêndio Não era pela honra Pela minha família Você não tem que fazer isso Que até eu vou fazer o que tiver que ser feito Cara, eu não sei o que é esse caminho Entenda que na lado isso vai ser do meu jeito Ele escuta as vozes dos outros Vamos tão diferentes, mas tão iguais Sinto saudade de esse irmão Sinto saudade de pai Eu sinto tanta falta Tudo o que eu queria era te orgulhar Sinto muito pai Eu falei a vocês, eu quero me juntar Mas ainda não poderia Por você Sou o tempo que sobrou Gostei de perder quem amou Eu sabia que eu teria faltado Acho que calma aqui Pai Irmão Se eu sentir em minhas mãos Com os irmãos Incluindo a mim Você que ela já morre nasceu O último momento O Smith Lange não morreu Ele vai ser o último momento O Smith Lange não morreu Você não sabe como cansar a paz Sou um covarde por vencer correr Vai te falhar agora é que vocês vão morrer mais Saber que você não era forte o bastante Porque nada corre outro Já tá com medo Claro empurrado Vou ser impossível Acabar tendo mais copos Entre meus dedos Vamos lá Uma bateada participou hein mano Uma bateada participou hein mano Tô inútil Mas vou vir Galos Mas não importa Quanto eu bato Sem dano Não sofri nem medo E como abençoar Hoje é um ponto fraco Tentando Mas como fazer isso Nente a sua A torre esporte Me arregando Neste vaciais O que é das costas do inimigo Ou ele pode te machucar demais O que você sentia de Rafael Cortesia de Leonardo Entona a tela Eu sei que vou fugir De seu merda Eu vou te quebrar no meio Ai Acho que você não entendeu Hoje eu derroteiro em vitória Pela do fim A espada é uma galera A espada é uma galera Com a espada é uma galera E fico Não vai embora Não vai embora Se seguir Em minhas mãos Todos irmãos Morrer Incluindo a mim Mas aquela gelo Morre na céu O último Que isso, Bazara? Meu Deus, irmão. Que foda que foi isso, cara. Ô, de coração mesmo, mano. Que história, hein, véi? Cara, tipo, ele tava muito cego pela vingança, tá ligado? Ele escutava as vozes dos irmãos dele, né, mano? E, cara, nossa, mano, que pesada essa história, velho. Daí ele encontrou aquelas duas mulheres ali que eu... Rapaziada, eu nunca assisti, tá ligado? Eu lembro que eu via um desenhinho, mas isso há muito tempo atrás. Eu era criança, tá ligado? E eu gostava bastante, mano, mas eu não me lembro de basicamente nada. Inclusive, mano, esse Michelangelo aí, eu não me lembro ao certo qual é a arma dele, tá ligado? É o Nunchaku? Não sei, eu... Pelo que eu me lembro, cada um tem uma arma, não? Enfim, não sei, mas o que importa é que ele conseguiu a vingança dele. Ele matou esse tal de Hiroto aí. E daí ele morreu também, né, mano? Tipo, ou ele se matou, eu não sei, mas ele conseguiu, velho. Ele vingou e se reencontrou com os irmãos dele, tá ligado? Cara, que foda isso, mano. Sério, só que ao mesmo tempo é muito triste, né, mano? Mas enfim, Bazar, o que foi isso, cara? Que voz absurda, que letra linda, cara. Tá em alta, tá? 22 nos vídeos em alta, parabéns, Bazara. Irmão, isso ficou muito foda, sério mesmo. Ficha técnica. Letra e voz por Bazara, instrumental por Black, guitarras por Hiroto. Hiroto, esse que o Michelangelo matou, hein, mano? E agora, Hiroto? Miximaster por Tech, edição por Shanks, Nog, Hanori, Sabert, Realista, CGZ, Kurochit e Luxi. Quebraram, como sempre, mano, uma edição absurda de vocês. Clipe da prévia por CGZ, legendas do YouTube por Insanity, ilustração por Karen Oliveira e Thumb por TH. Participações especiais, Rafael por Enigma, Leonardo por Darui e Donatello por Marquim. Cara, gostei muito. Enfim, rapazes, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, vocês são bravos, até o próximo vídeo e falou!